Olá pessoal, tudo bem com vocês? Um beijo no coração de cada um de vocês e para vocês que estão chegando agora seja bem-vinda ao canal Receitas e Dicas da Lucie. Aproveitando, deixe o seu like, se inscreva no canal e ative o sininho de notificações. Todas as vezes em que eu fizer receitas novas aqui no canal, vocês irão receber em primeira mão. Pessoal, hoje eu trago para vocês uma receita maravilhosa. Hoje quero estar ensinando vocês a fazer uma deliciosa crepioca. É maravilhosa. Para você que está fazendo uma dieta, é sensacional. Vocês querem aprender essa receita? Então, vem comigo! Roda a vinheta! Pessoal, e aqui eu tenho os ingredientes para preparar a crepioca. Eu vou estar fazendo três tipos de recheio de crepioca. Aqui eu tenho massa para tapioca, conhecida por goma. Você pode encontrar ela no mercado, na sua região ou até em feira livre. Aqui eu tenho ovos. Para o recheio eu vou fazer de frango desfiado. Aqui eu refoguei o meu frango, temperei e refoguei o peito de frango. Atum. Aqui eu tenho atum. Temperei ele com tomate e cheiro verde, mas fica a gosto. E aqui eu tenho mussarela e tomate. Se você querer substituir a mussarela por queijo branco, pode sim. E sal a gosto. E agora, vamos à receita? Aqui eu tenho um ovo. Vou mexer um pouquinho ele. Olha, gente, eu bati um pouco com o garfo ou com o fuê. E aí vocês vão batendo. Para cada ovo é duas colheres de tapioca. E uma pitada de sal. Lembrando vocês que sal é a gosto. Vocês vão fazendo e experimentando. Aqui eu vou mexer bem, até essa massa ficar bem homogênea. Olha só, pessoal, já ficou pronta a minha massa. Aqui na minha frigideira, eu coloquei um fiozinho de óleo. Eu vou estar passando o ar de massa. E com fogo médio. Fogo médio, tá, pessoal? Eu vou colocar a minha massa aqui, ó. Eu coloquei toda a massa. Aqui, olha, vocês vão fazendo assim, para ela ficar bem espalhada. Olha só, gente. Começou a saltar assim dos lados, já está boa de virar. Eu vou virar. E agora, eu já vou colocar o recheio. Aqui, ó. Vou colocar só de um lado só. Só desse lado. Essa receita é maravilhosa, gente. E aqui, ó. Olha. Aqui eu vou pegar essa parte aqui. E vou virar aqui, ó. Olha só, gente. Que maravilha. Olha só, gente. Que maravilha, olha. Que maravilha. Aqui, ó. Você pega e vira o outro lado. Olha só, gente. Que maravilha que ficou. Agora eu vou tirar ela. Olha só. E vou preparar a outra. Pessoal, eu vou fazer mais uma para você estar vendo. Aqui, olha. Eu vou pegar mais um ovo. Mexer um pouco. Essa receita é bem prática e fácil de fazer. Muito boa para o seu almoço, sua janta ou um lanche. Gente, é maravilhoso. Para você que está na dieta. É maravilhoso, gente. Aqui, ó. Eu vou colocar duas colheres. Da massa de tapioca. E uma pitada de sal. Já está pronta a minha massa. Agora eu vou colocar a minha massa aqui na frigideira. Com fogo baixo, tá, pessoal? Sempre com fogo baixo. Vai mexendo assim, ó. Virando ela assim. Para ela não ficar parada só em nenhum lugar. Começou a soltar assim dos lados. Olha. Já está boa de virar. Eu vou virar a minha. Agora eu já vou colocar o recheio. Essa eu vou fazer de atum. Vou colocar assim só de um lado. O recheio é a gosto. Vocês colocam o ponto que vocês querem pôr. E aqui vem com essa ponta aqui, ó. Com esse lado aqui, olha. E... E vira assim. Olha só, gente. Que maravilha. Deixa por um segundo. Alguns segundos de um lado. E já vira. É, ó. Agora aqui eu vou virar a minha. E já está pronta a minha crepioca de atum. Essa é a de queijo que eu vou estar fazendo. Eu vou virar essa massa. Essa massa. É bem prático, né mãe? Sim, Gabriel. É bem prático. Essa é maravilhosa de fazer. Eu vou colocar agora o recheio. Esse recheio que eu vou colocar é... Vou estar colocando o recheio de mussarela. Que maravilha, hein mãe? Nossa, uma delícia, né Gabriel? Delícia, pessoal. O cheiro está maravilhoso aqui na cozinha da minha mãe. Muito bom. Rapidinho você prepara... Essa crepioca. Aqui, olha. Que eu vou virar ela aqui. Olha só, gente. Vocês viram de um lado para o outro. De um lado e do outro. O queijo já derreteu, olha. Está maravilhoso. E já está pronta a minha crepioca de mussarela com tomate. Pessoal, eu acabei de finalizar todas as crepiocas. Ficou uma maravilha. Espero que vocês tenham gostado dessa receita, pessoal. Olha que maravilha que ficou. Ficaram lindas, hein mãe? Que lindas, Gabriel. E lembrando vocês que vocês podem estar fazendo do recheio que vocês mais gostam de estar recheando. Esses três recheios foi uma dica da Lucy. Mas vocês podem estar recheando, pessoal, do recheio que vocês mais gostam. Daquele, sabe, sabor delicioso que vocês gostam. Tá bom? E agora é a melhor parte, não é mesmo, Gabriel? Sim, é a melhor parte, pessoal. Vou estar provando como que ficou essa delícia. Eu gosto de todos os recheios que estão aqui. Mas eu gosto muito, muito, muito de atum. Então, vou estar provando a de atum. Olha que maravilha, gente. Que delícia. Que delícia, gente. Vou cortar aqui. O cheiro tá maravilhoso, hein mãe? Nossa, Gabriel. Muito bom. Vou partir aqui no meio, gente, pra vocês verem como que fica. A massa fica maravilhosa. Fica sensacional. É uma massa bem leve, né mãe? Bem leve. Olha. Olha só que maravilha. Vou estar provando essa delícia. Ficou bom, mãe? Gente, maravilhoso. E pessoal, essa receita fica maravilhosa. Não deixe de fazer essa receita, tá? E deixe lá nos comentários como a de vocês ficou. É muito importante pra nós. Pessoal, vou provar mais um pouco, que tá muito bom. Maravilhoso, né mãe? E eu quero também, hein mãe? Deixa pra mim. Pessoal, o cheiro tá maravilhoso. Tenho certeza que vocês vão amar essa receita. Pessoal, eu aguardo vocês nas próximas receitas. Um beijo enorme no coração de cada um de vocês. Eu vou ficar aqui comendo a minha crepioca. Tchau, pessoal. Até a próxima. Tchau, tchau.